Vamos continuar falando de câmeras de segurança, porque a Prefeitura de Maingá abriu uma licitação para comprar a instalação de câmeras de vigilância para todas as escolas e creches, aqui os CMEIs da rede municipal. Segundo o edital, a administração pretende gastar até 2 milhões e 900 mil para instalar no mínimo 16 câmeras em cada uma das 64 escolas e dos 52 centros municipais de ensino infantil, como eu falei, os CMEIs. Os equipamentos também deverão ser instalados em outros 5 imóveis da Secretaria de Educação, o que deve resultar aí na compra de pelo menos 2 mil câmeras de monitoramento. Em entrevista à Rede Paranaense de Comunicação, a secretária de Educação aqui da cidade, disse que as câmeras já devem entrar em funcionamento a partir de 2024. Além disso, todo esse sistema de câmeras deve ter o reconhecimento facial. A licitação está marcada para o dia 20 de dezembro. Para atitular como informação para vocês, essa é a terceira licitação que está aberta com procedimento a jato. Nós temos a das figurinhas, nós temos a... Me fugiu, aqui estava na ponta da língua. Nós temos a licitação das figurinhas, nós temos as licitações dos notebooks e agora nós temos a licitação aqui das câmeras de segurança já para o próximo ano. Então, são três licitações da Secretaria de Educação. Nós já falamos aqui dessa questão do dinheiro que tem lá e precisa ser gasto com educação. Então, se trata disso. Outra informação, a secretária na entrevista também disse o seguinte, que eles vão manter o botão do pânico, manter a parceria com a Guarda Municipal para a segurança e também o agente de segurança que fica lá nas escolas e semeios do município. Também teremos isso. Mais uma informação, todos aqui sabem, e quem nos acompanha aqui pela Jovem Pô Maringá, a gente já divulgou isso aqui, de que tinha um embrólio aí com relação a pagamento daqueles seguranças. Então, tudo isso precisa ser colocado em ordem para no ano que vem a gente não ter problema com isso e a gente passar um ano tranquilo quanto a essa coisa das seguranças nas escolas. Daniel Matos, sua vez. Dessas três licitações aí polêmicas, entre aspas, da Secretaria de Educação, acredito que das câmeras é a que mais chama atenção, é a que mais a comunidade aguarda. Essa é para o dia 20, Daniel. Está aqui, dia 20. Hoje é dia 7. Pela instalação, traz segurança, traz transparência, principalmente para os pais, para os professores, que às vezes tivemos casos de acusações esse ano também que ninguém sabe, a professora foi acusada, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, o que aconteceu. Então, as câmeras trazem essa transparência, principalmente para os alunos e para os pais das crianças. Vou fazer o mesmo esclarecimento que eu fiz ontem. Essas câmeras não são para dentro das salas de aula, são para os pátios e o entorno da escola, está certo? Na questão da segurança. Aquela história toda de câmeras dentro das salas de aula, nós já discutimos aqui, é um rolo danado. Aquilo, professor, sindicato dos professores, todo mundo virou um rolo. E aí eu acho que o mesmo raciocínio vale para a câmera no informe dos policiais. Mas não é disso que se trata agora, tá, Daniel? Só para ficar claro. Mas, assim, acredito que o primeiro passo, né, é essa instalação no pátio, em volta ali, acho que questão de segurança. E que passo a passo vá caminhando para que tenham as câmeras dentro da sala de aula, para que tenham essas transparências, para que a gente, os pais principalmente, os alunos, os professores tenham as imagens e a segurança de que tudo está sendo feito dentro da normalidade. Quem, Rafael? Um minuto. Lembrando que as câmeras, ela não tem um papel preventivo, né? Tem um papel, assim, de identificar depois que aconteceu a situação. Ah, vamos supor que aconteceu um ataque na escola X. As câmeras vão identificar quem foram os miliantes. O que nós realmente gostaríamos que fosse discutido ainda mais, é a questão da prevenção, para que isso não venha a acontecer. As câmeras, sim, são importantes, isso não tira a legitimidade. No entanto, eu, inclusive, ia pedir, com relação aos agentes de segurança, como está sendo essa situação que o município tem que resolver, a questão de salário, a empresa terceirizada, tudo isso, porque o segurança, sim, que é uma forma de inibir qualquer tipo de tentativa ali de entrada, enfim, acontecer as coisas ali que a gente vem sempre relatando, infelizmente, aqui. Tem um vídeo, eu não lembro da cidade, mas que circula por aí, o cara, assim, um miliante, querendo entrar, né, ali numa creche, um CMEI, não sei, aí ele avista o agente de segurança e sai. Então, veja, há realmente uma necessidade das escolas terem pelo menos um agente. Um ou dois, não sei. Mas é bom investir realmente na prevenção. As câmeras são importantes? Sim. Mas hoje, precisamos de prevenção. Pamela Bussolini, um minuto. Paulo, eu, sinceramente, vou ficar, sim, de dedinhos cruzados, torcendo para que tudo dê certo nessa licitação aí, essas câmeras sejam implementadas o quanto antes, porque, realmente, como o Kimben lembrou, reforça a segurança, não só nesse sentido de invasores, durante o dia, por exemplo, que podem querer fazer alguma maldade, mas as câmeras também auxiliam e inibem o que a gente anda assistindo muito, né, nos últimos tempos, porque esses arrombamentos à noite de CMEIs, pessoas que levam computadores, até merenda, né, das instituições. E, geralmente, faltam mesmo essas imagens para ver quem foi. Ah, são pessoas do entorno, são adolescentes, são depredadores, depredadores ou são ladrões mesmo e tudo mais. Então, eu penso que essas câmeras vão auxiliar muito na segurança do CMEIs, não só durante o período, né, escolar ali, que as crianças estão ali, mas para resguardar o patrimônio para o público e toda a estrutura que atende as nossas crianças. Então, é uma bola dentro aí da Prefeitura nesse sentido. Rigon, três licitações, tipo, gato a jato. Graças ao Edson Ribeiro Escabora. Na Secretaria de Educação aqui de Maringá, essa última aqui das câmeras, me parece que há um clamor também das pessoas por isso, né, por monitoramento e segurança das crianças. Vou falar algo aqui, porque não tem jeito de não registrar. Porque isso, de fato, aconteceu. Basta perguntar a empresários, dou o nome agora, foi presidente do partido, candidato de deputado federal, fez parte do conselho político do PP, né, E isso já vinha sendo discutido lá atrás, desde 2000 e... Primeira vez que o Silvio Barros se elegeu. E de lá para cá nunca virou realidade. O máximo que a Prefeitura fez foi contratar uma empresa para reforçar o trabalho da guarda, que na época era só patrimonial. Até houve um episódio envolvendo uma igreja e tal, que pegaram um ladrão à noite, conseguiu livramento, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que é antiga. E eu, sim, todas essas coisas antigas que prometem e não cumprem, que passam administrações e não se resolve, eu fico um pé atrás. Ainda mais dessa forma que você falou, a jato. Veja bem, escola de gestão. Existe desde que a atual administração não me oposta. Agora, chegando perto da eleição, mudou o nome para a escola de governo. E virou, ah, o Maringá maior não sei o quê do mundo. E todas as matérias da Prefeitura começam elogiando tudo que tem, Maringá, tudo. Só que ela já existia. Mudaram o nome e criaram uma coisa nova. Para quem não se atenta aos acontecimentos. Não tomara que, no caso dessa, isso saia do papel e seja menos o jogo de máquina e mais o remédio de efetividade. Rapidinho, vai. Só, assim, acho que, além da educação, o Juliano Emílio até comenta ali as UBSs. A gente, UBS, porque tem grande destaque, quase que semanalmente tem alguma UBS que é roubada. Então, foram instalados alarmes, mas seria interessante, mesmo que na forma de prevenção, a instalação de câmeras em UBSs também, para ajudar a não ter esses pequenos furos que acontecem. Eu abri concurso para a Guarda Municipal. É, o detentor ali da segurança do patrimônio público. Mas a gente falou do limite por desejar ontem. Tá, é só tirar o CC do topo. Tira o CC do topo, porque não precisa tanto CC assim. É pegar e diminuir a máquina nesse sentido e coloque realmente efetivos para trabalhar para a opacidade. Operacional mesmo. Preciso de Guarda Municipal aqui nessa cidade.